Concurso Caixa tem que ser adiado, imagine o cenário aí, todos os lugares do Brasil, todas as cidades tiver a prova da Caixa, certo? E só no Rio Grande do Sul não ter, adiar lá e deixar para outro dia imagine o cenário, quem fez nos lugares do Brasil aí vai ter acesso a prova, certo? Muitos, você sabe que muitas vezes as pessoas tiram foto, conseguem tirar foto, memoriza os temas, as questões que caíram e tal e repassa para pessoas que vão fazer lá no Rio Grande do Sul, certo? Não tem lógica isso e isso não tem cabimento de só cancelar na Rio Grande do Sul e deixar toda a parte do Brasil fazer a prova, nem da Caixa, nem o concurso unificado, certo? Nenhum desses, todos os concursos que for federais, que é nível nacional, não tem lógica só tirar no Rio Grande do Sul, cancelar no Rio Grande do Sul ali, certo? Porque as pessoas vão ter acesso à prova, vão ter acesso ali aos materiais, vão ter acesso às questões, os temas que mais caíram e vai repassar para outras pessoas, vão ter fotos, não vai dar certo, vai ser uma verdadeira catástrofe, catástrofe, certo? Dessa prova. Então o certo é o que? E fazer o que? Tirar, ó, eliminar, cancelar todo o Brasil até passar essa situação do Rio Grande do Sul que tenha condições das pessoas fazerem a prova lá, em lugares lá específicos, certo? Lugares específicos. Não dá para cancelar só lá e deixar todo o Brasil fazer. Pode ser até as provas do Correios, imagina ensinar as provas do Correios, que é nível nacional, numa situação dessa, como é que é cancelar só no Rio Grande do Sul e deixar todo o Brasil fazer. Não, tá errado, tá errado. Tem que cancelar todo o Brasil, certo? Quando estiver tudo apaziguado, tudo certinho, tranquilo, aí volta de novo com a data, tudo certinho para todo o Brasil fazer no mesmo dia e no mesmo horário, porque senão vai dar, ó, errado, tá bom? Valeu, pessoal, tamo junto.